Pessoal, pra quem tá acompanhando o canal sabe que eu estou sendo processado pela deputada estadual Cidinha Campos, do Rio de Janeiro, onde eu praticamente fui ameaçado de ter que pagar uma multa de 50 mil reais caso eu não retire meus vídeos. Eu não vou retirar nada e não vou pagar nada, né? Eu vou é causar um dano político à candidatura dela, porque ela quer se reeleger mais uma vez. Lembrando que ela já tá na vida política desde 1991, ou seja, praticamente 23 anos, tá mamando há 23 anos. Então, eu vou lançar aqui um concurso, ou melhor, um desafio. Eu desafio qualquer pessoa de qualquer canal a fazer um vídeo contra a Cidinha Campos e contra a sua censura, contra a forma como ela reage a críticas processando todo mundo, já que ela arranca dinheiro de todo mundo, usa esse dinheiro, paga os melhores advogados e a gente que se ferra, os otários que estão sustentando a máquina pública. E eu vou colocar os vídeos que me foram enviados, eu vou colocar aí uma playlist, uma lista de reprodução, tá? Vou ordenar por popularidade e o melhor vídeo, o vídeo que for mais popular chegar no dia 2 de outubro, eu vou pagar um bitcoin pro criador do melhor vídeo. O vídeo que tiver mais visualizações, mais gostei, ou seja, vai ser o critério do YouTube. Eu vou ordenar por popularidade e o YouTube vai me mostrar qual é o melhor vídeo, o mais popular. Então eu vou te dar um bitcoin, só pra você ter uma ideia, um bitcoin hoje vale quase 1.200 reais. É muito? É pouco? Não sei. É o que eu posso pagar. Então eu vou usar um incentivo financeiro, usando uma lógica de mercado pra incentivar as pessoas a produzirem vídeos contra a Cidinha Campos. Espero que, quem sabe, daí surja algum vídeo viral, né, que vai ajudar a gente a tirar votos da Cidinha Campos. Só assim ela vai aprender. Não é pela via jurídica, não é por, enfim, pelo meio que ela espera que a gente reaja. É pela internet. A coisa toda começou na internet e vai ter consequências na internet. Então eu convido qualquer pessoa aqui no YouTube a produzir um vídeo. Não importa o tipo de vídeo. Pode ser você falando, pode ser cantando, pode ser fazendo uma piada, pode ser fazendo uma animação, humor. Você faz do jeito que você quiser. Use a sua imaginação, contanto que o vídeo seja bom. E ele se espalhe e realmente atinja os eleitores do Rio de Janeiro e realmente faça ela perder votos. Ou seja, você, e se o seu vídeo for o mais popular, você vai ganhar um bitcoin. Se você não souber usar bitcoin, eu te ensino. Se você quiser converter bitcoin para real, eu te ensino. É fácil e... E é isso. É o meu incentivo, é o meu desafio, tá? Então espero receber vídeos de vocês, de qualquer canal. Já está valendo a partir de agora. Até o dia 2 de outubro. No dia 3 de outubro, dois dias antes da eleição, eu vou anunciar o vencedor e vou pagar um bitcoin. Vagabundos! Vagabundos!